Uma festa de aniversário, um dia de celebração e alegria, foi subitamente transformado em um cenário de terror. Esta jovem e sua cunhada pareciam ter encontrado paz após anos de conflito. No entanto, um gesto aparentemente amigável de servir um prato à sua cunhada grávida foi um prelúdio para o caos. Outra pessoa, sem saber, comeu do prato destinado a esta jovem e caiu em convulsões, enquanto os convidados observavam em choque. A tragédia anunciada revelou um segredo mortal que ameaçava explodir. Eu tenho 29 anos e estou casada com meu marido Harry nos últimos 7 anos. Eu amo tudo em nosso casamento, exceto o fato de que ele é parente de sua irmã Kyla, que traz toda a negatividade para nossas vidas. Agora, não me interpretem mal, eu costumava amar Kyla quando a conheci, mas ao longo do tempo, minha opinião mudou rapidamente. Ela é incrivelmente negativa, manipuladora, e tóxica. Eu tenho trabalhado duro ao longo dos anos para evitar ficar do lado ruim dela, porque conheço o tipo de pessoa que ela é. No passado, meu marido namorou a melhor amiga da sua irmã quando ela tinha 17 anos, e mais tarde eles terminaram porque ele sentiu que estava sendo pressionado a ficar com ela por causa da sua irmã. Quando ele completou 23 anos e se viu solteiro, sua irmã insistiu que ele e sua outra amiga deveriam ficar juntos, mas ele recusou. Eles tiveram uma grande briga, e ela foi chorar para os pais deles sobre como queria que ele se casasse com alguém com quem ela se sentisse confortável, mas seus pais realmente não deram ouvidos a ela. Quando meu marido e eu nos conhecemos e nos apaixonamos, seus pais foram muito solidários, mas minha cunhada continuou me tratando com uma frieza constante. Sempre que eu estava por perto, ela sempre mencionava as ex-namoradas de Harry sem motivo algum, e dizia a ele como elas estavam bem e como ele deveria entrar em contato com elas novamente. Isso continuou por um tempo e não fui a única que achou isso estranho, já que Harry também achou. Então ele pedia a ela para não ficar mencionando suas ex-namoradas constantemente. Ela então ficava furiosa e começava a me provocar dizendo como eu estava com ciúmes, e como ele não deveria estar com uma pessoa insegura como eu. Sempre que seus pais nos chamavam para jantar, ela trazia propositalmente uma das ex-namoradas de Harry, dizendo que tinha esbarrado nelas naquele dia por acaso, e teve que convidá-las para jantar por cortesia. Ela também checava meu Instagram implacavelmente, mesmo sem me seguir. Tenho uma conta pública, então percebi que ela era a primeira pessoa a ver meus stories. Se um cara comentasse em minha foto, ela ia reclamar para o irmão dela sobre como eu estava postando fotos inadequadas de mim mesma. Harry e eu literalmente ríamos dessas acusações. Quando Harry e eu decidimos morar juntos, ela enxigou Harry a terminar comigo, dizendo como eu tinha muitos defeitos como mulher, e que ele poderia encontrar alguém muito, muito melhor do que eu. Esse comentário realmente me magoou, já que eu tinha sido nada além de simpática com ela o tempo todo. Infelizmente, assim que eu e Harry ficamos noivos, o comportamento de Kyla em relação a mim piorou ainda mais. Quando Harry e eu anunciamos nosso noivado, todos começaram a nos parabenizar. Eu percebi que Kyla estava muito quieta, e então ela se levantou da cadeira e saiu da nossa festa, chocando a todos. Mais tarde, ela ligou para Harry, chorando e gritando sobre como não apreciava ter sido informada da notícia junto com todos os outros, já que achava que ele era mais próximo dela. Ela achava que merecia ter sido a primeira a saber do noivado dele. Depois, ela me mandou uma mensagem que quase beirava a ameaça, dizendo como eu deveria ser uma boa esposa para o irmão dela, já que ela sempre foi a única mulher na vida dele. A mensagem foi tão estranha que eu praticamente a ignorei. Não me dei ao trabalho de responder e deixei sua mensagem ali, o que eu sei que a deixou ainda mais irritada. Kyla começou a me ignorar gradualmente sempre que me via. Por algum motivo, ela continuou envolvida em todas as atividades do casamento, como quando fui comprar vestidos e tive meu chá de noivado. Ela levou suas críticas ao casamento a um novo nível, abertamente se eu discordando e criticando minhas escolhas. Apesar de minha sogra e meu noivo chamar a atenção dela e a repreender por isso, seu comportamento persistiu. Um dia, enquanto discutíamos o centro da mesa com minha sogra, Kyla ouviu e imediatamente começou a zombar de mim, dizendo como minha escolha não tinha classe, e como era por isso que ela queria que o irmão dela se casasse com alguém melhor. Aquilo foi a gota d'água para mim, e eu perdi a compostura. Gritei com ela que não podia mais tolerar suas provocações e críticas constantes, e deixei claro que ela não estava mais convidada para o nosso casamento. Ela ficou chocada, de boca aberta, como se nunca esperasse que eu fosse enfrentá-la. Até minha sogra ficou furiosa com ela e me apoiou. Mais tarde, Kyla procurou Harry, reclamando de como eu a tinha constrangido e insistindo que ele me controlasse, já que eu ia ser sua esposa. Harry disse a ela firmemente que apoiava minha decisão, e que se ela não se desculpasse, ela não seria convidada para o casamento. Relutantemente, ela me enviou um pedido de desculpa sincero, que eu vi e novamente deixei de lado sem responder. Com os preparativos do casamento, eu já estava exausta e não queria me envolver com o drama dela. No final, ela acabou vindo para o nosso casamento porque eu não queria que ela falasse mal de nós depois. Agora, meu casamento tinha um tema específico de tons de rosa e tons pastéis, que todos pareciam não ter dificuldade em seguir, inclusive os convidados. No entanto, Kyla apareceu usando um vestido preto longo com véu como se estivesse indo para um funeral. Ficamos chocados, para dizer o mínimo. Kyla foi por aí dizendo a todos como estava de luto por perder o irmão para outra mulher. Durante a recepção, meu marido percebeu que eu estava desconfortável com o traje de casamento de Kyla e a confrontou sobre isso. Ela tentou se fazer de vítima, dizendo que tinha o direito de vestir o que quisesse e que eu era controladora demais. No final, meus pais e sogros pediram para ela sair quando ela não parava de fazer escândalo. Foi humilhante para mim, e desde aquele dia, tenho evitado ela. Quando dei à luz meu filho Nate, me recusei a permitir que Kyla se aproximasse dele. Ela tentou lutar contra isso, mas meu marido e seus pais me apoiaram. Eles entenderam exatamente porque eu não queria Kyla perto do meu bebê e respeitaram minha decisão. Dois anos atrás, Kyla estava grávida de seu então namorado Jane, e perdeu seu bebê, e isso a deixou completamente arrasada. Foi realmente um momento triste para todos. Eu e Harry sentimos muito por ela, já que já tínhamos um filho. Então, depois da perda do bebê dela, decidimos ser um pouco mais compreensivos. A convidávamos para nossa casa para que pudesse criar laços com nosso filho, Nate. Tenho que dizer que ela foi surpreendentemente doce com nosso filho, apesar de como ela se comporta comigo. No início, ela parecia ter mudado, mas com o tempo, ela voltou a ser como era antes. Ela está sempre reclamando de como sua vida é difícil, como as coisas nunca parecem dar certo para ela, culpando ex-chefes ou ex-amigos por bagunçarem sua vida. Com o tempo, percebi que, na cabeça dela, nunca está errada. Raramente admite qualquer falha ou conflito, e está constantemente tentando colocar as pessoas ao seu lado jogando a carta de vítima. Este ano, ela decidiu se casar e convidou todo mundo, exceto nós. Harry ficou chocado ao descobrir que não fomos convidados, já que nossa relação parecia melhor. Quando questionamos sobre isso, ela começou a dizer como não poderia me permitir ir, já que eu poderia fazer algo para roubar a cena do seu casamento. Eu liguei e perguntei porque ela pensaria algo assim quando nunca fiz nada a ela. Kyla começou a dizer como ela se vestiu de preto para o nosso casamento, então agora, ela estava com medo de que eu pudesse fazer o mesmo, e por isso ela não queria que eu fosse ao casamento. Fiquei furiosa com o quão manipuladora ela era, e contei tudo diretamente ao meu marido sobre isso. Harry conversou com seus pais, e eles decidiram dizer a Kyla que não pagariam pelo casamento nem compareceriam. Isso reduziu Kyla às lágrimas e ela começou a me culpar por criar esse fiasco. Meu marido a informou que ela tinha admitido vergonhosamente o próprio erro, então não tinha o direito de apontar o dedo para mim. Mas Kyla justificou suas ações, dizendo que nosso casamento aconteceu há muito tempo, e que eu deveria simplesmente superar isso. Mais tarde, como meu sogro e sogra ainda se recusavam a pagar pelo seu casamento, ela me contatou para se desculpar comigo e implorou pelo meu perdão. Eu odeio admitir isso, mas Kyla pode ser muito doce e persuasiva quando quer algo. Eu a perdoei e quis apenas seguir em frente. Seu casamento com Jamie correu bem. Todos nós comparecemos e nos divertimos. Não menos de seis meses depois, Kyla estava na nossa porta reclamando de como seu casamento estava desmoronando. Harry e eu a deixamos ficar conosco por alguns dias, onde ela desabafava por horas sobre o marido. Eles pareciam ter problemas para engravidar, e Kyla claramente culpava Jamie por tudo. Tentei conversar com Kyla, mas ela estava decidida de que era tudo culpa do marido dela. Quando não estava reclamando do marido, ela ficava hiperfocada em nossas vidas e tentava inventar coisas que não existiam. Por exemplo, eu geralmente vou à academia todas as manhãs antes de ir para o trabalho. Às vezes, quando estou atrasada, levo minhas roupas de trabalho para poder terminar meu treino, tomar banho, e trocar para a roupa do trabalho. Kyla notou isso por um tempo e me fez muitas perguntas sobre isso como, por que eu estava tomando banho, ou por que eu precisava ir à academia. Não pensei muito nisso e disse a ela como eu gosto de manter meu peso, e como não gosto de ir ao escritório toda suada. Ela franzia os lábios e não falava mais nada. Eventualmente, as coisas melhoraram com Jamie e ela voltou a morar com ele. Em um fim de semana, meu marido e eu fomos almoçar com seus pais. Kyla e Jamie também foram convidados. Deixamos nosso filho Nate com uma babá, já que ele costumava ficar entediado quando nós, adultos, falávamos por horas, e ele queríamos ficar em casa e brincar. Durante o almoço, minha sogra estava nos contando como uma de suas amigas está atualmente divorciada. Ela estava nos contando como o marido da amiga traiu ela, então ela o deixou e levou metade de seus bens. Kyla de repente interrompeu para perguntar ao meu marido se ele e eu tínhamos assinado um acordo pré-nupcial antes de nos casarmos. Paramos de comer para olhar para ela. Ela agiu como se eu nem estivesse lá e olhou para o meu marido esperando uma resposta. Agora, meu marido não é alguém que escolhe suas palavras, então ele disse a ela claramente que, como ele e eu ganhamos muito bem, não vimos motivo para fazer um acordo pré-nupcial. Kyla ainda resmungou e começou a dizer como, hoje em dia, há muitos traidores à nossa volta, e que ele poderia ser pego de surpresa a qualquer dia. Eu me ofendi com suas palavras e pedi que ela nos dissesse o que exatamente ela estava insinuando. Então começou a dizer como eu definitivamente estava me encontrando com alguém, já que eu sempre levava uma troca de roupas para todo lugar, e que como ela é a irmã de Harry, era seu dever avisar seu irmão. Fiquei chocada ao ouvir essas palavras. Meus sogros imediatamente vieram em meu socorro e foram em cima dela para parar de inventar essas coisas, e que ela não deveria se meter no negócio dos outros. Kyla, sem perder o ritmo, continuou a dizer como ela estava apenas tentando estar lá para o irmão dela, e começou a brincar se nosso filho Nate realmente era o filho do meu marido, já que ele não se parecia exatamente com ele. Juro que vi o rosto do meu marido ficar vermelho de raiva. Nunca o vi tão irritado na minha vida. Ele olhou Kyla nos olhos e disse a ela que era por isso que ela não era mãe ainda. Ela não merecia ser uma, e qualquer criança estaria bem melhor nos céus do que com alguém como ela. Kyla ficou chocada. Meus sogros apenas olharam quietamente enquanto meu marido gritava com Kyla. Gritava sobre como ela era uma pessoa sem vergonha que tentava arruinar tudo porque não tinha nada de bom acontecendo na sua vida, e como ela era apenas uma vagabunda casada que não fazia nada o dia todo enquanto o marido trabalhava o dia todo. Ele continuou a dizer, em vez de apontar o dedo para mim e nos perguntar sobre acordos prenupciais, ela deveria se preocupar com seu próprio casamento, já que ela claramente estava projetando. Kyla foi reduzida a lágrimas e começou a soluçar. Ela olhou para Jamie, que estava sentado bem ao lado dela para apoiá-la, mas ele não disse uma palavra. Nunca vi meu marido perder a cabeça dessa maneira. No final, ela se levantou da cadeira para correr para o banheiro. Meu marido estava furioso. Minha sogra veio acalmá-lo enquanto eu segurava sua mão. Ele me disse o quanto sentia por sua irmã ter me contado sobre nosso filho, e eu a senti porque entendia o quão frustrante ela poderia ser. Eu estava meio feliz por meu marido ter me defendido tão publicamente, já que tinha passado bastante por merdas de Kyla ao longo dos anos. Depois que ele se acalmou, ele pediu desculpas a Jamie, mas ignorou completamente Kyla. Depois do almoço naquele dia, nós voltamos a ficar sem contato com Kyla. Seu comportamento não apenas me afetou, mas também afetou meu marido. Nós apenas a bloqueamos de todos os lugares para que ela não pudesse nos procurar. Meus sogros falaram conosco sobre o almoço e concordaram que Kyla tinha ido longe demais desta vez. Eles puderam ver como seu filho geralmente calmo tinha enlouquecido depois que Kyla ficou o provocando. Já faz um ano desde que conversamos com ela e tudo correu bem. Dois meses atrás, descobri que estava grávida novamente. Isso foi uma surpresa completa, já que nem estávamos tentando. Meu marido e eu nos sentimos abençoados por receber mais um membro da família. Estávamos esperando o momento certo para informar a todos e decidimos revelá-lo no aniversário do meu marido. Meus sogros queriam celebrar o aniversário do meu marido, então eles estavam fazendo uma grande festa para ele no quintal deles. Nossos familiares e amigos próximos foram convidados. Kyla deve ter ouvido sobre isso de outras pessoas e decidiu aparecer. Meu marido e eu ficamos chocados ao vê-la. Ela veio e abraçou meu marido, dizendo o quanto sentia sua falta e como estava arrependida pela última conversa que tiveram. Meu marido segurou minha mão e disse à irmã que ela deveria se desculpar comigo, já que havia apontado o dedo para o meu caráter. Ela virou para mim e se desculpou. Disse que estava fazendo terapia nos últimos meses, e percebeu o quão errado foi me humilhar daquela maneira. Eu não acreditei em uma palavra do que ela estava dizendo, mas não queria ser rude com ela na frente de todos, então apenas a senti. Meus sogros verificaram como estávamos e disseram que não tinham ideia de que ela viria, garantindo que, se não estivéssemos confortáveis, a expulsariam, já que esta era uma festa para meu marido. Mas ele não queria criar uma cena, então concordamos em deixar isso passar. Durante a festa, eu podia ver Kyla rindo e interagindo com todos, o que era um pouco estranho. Ela parecia muito positiva, o que não era nada característico dela. Mas ela havia mencionado estar fazendo terapia, então quis dar-lhe o benefício da dúvida. Quando chegou a hora de cortar o bolo, meu marido fez um discurso comovente sobre como se considerava o cara mais sortudo do mundo, grato por mais um ano ao lado de uma esposa como eu. Isso me fez corar de alegria. Eu não podia deixar de apreciar o fato de que meu marido e eu ainda estávamos apaixonados, como estávamos quando começamos a namorar todos aqueles anos atrás. Então ele e eu decidimos compartilhar uma notícia emocionante com todos, com sorrisos no rosto. Anunciamos que estávamos esperando um bebê, e todos demoraram um momento para processar antes de exclamar de felicidade. Minha mãe começou a chorar e veio me abraçar. Meus sogros tinham lágrimas correndo pelo rosto enquanto nos parabenizavam. Todos estavam tão felizes por nós e perguntavam animadamente se já tínhamos escolhido nomes para o bebê. A única pessoa que se destacou sem expressão foi Kyla. Ela nos olhava, atonita. Pensei que talvez estivesse demorando um pouco para processar. Mas então sua expressão mudou e ela simplesmente se afastou de nós, parecendo irritada. Fiquei um pouco preocupada, pensando se ela iria arruinar mais uma celebração para nós, mas me distraí com outras pessoas vindo falar comigo. Quando chegou a hora de servir o almoço, me levantei para ajudar meus sogros a trazer a comida. Mas meu marido e meus pais insistiram para que eu permanecesse sentada, dizendo que eu não deveria nem levantar um dedo durante esse tempo. Eu estava sentada pacientemente esperando meu marido trazer um prato para mim quando Kyla veio até mim, sorrindo. Ela tinha um prato de comida nas mãos e me entregou, anunciando em voz alta que queria pessoalmente me servir comida, já que estava muito feliz com a minha gravidez. Enquanto me entregava o prato, ela até fez um comentário sobre como queria compensar todo o tempo em que foi rude comigo no passado. A senti e a aceitei graciosamente. Ela então se afastou. Enquanto eu estava prestes a comer, felizmente, notei que ela tinha colocado camarão no meu prato. É um fato bem conhecido na minha família que sou altamente alérgica a camarão, então fiquei chocada que Kyla me serviu isso. Balancei a cabeça em desapontamento e me levantei para pegar minha própria comida. Naquele momento, Jane veio me parabenizar pela gravidez. Conversamos um pouco e ele perguntou por que eu não estava comendo. Eu apontei como Kyla me serviu camarão, provavelmente por engano. Jane me disse para não me preocupar e pegou o prato das minhas mãos. Ele disse que poderia ficar com aquele prato, já que gostava de camarão, e eu poderia pegar um novo prato para mim. Sorri, assenti, e me afastei. Não se passaram nem cinco minutos quando Jane começou a vomitar repetidamente sobre o prato. Todos pararam de comer, preocupados, e olharam para ele enquanto ele tentava se levantar. Harry e Kyla correram em direção a ele, preocupados. Jane apontou para o prato e depois para a garganta. Nossos olhos se arregalaram de choque ao entender que algo claramente estava errado com ele por causa do que ele tinha comido. Jane então desmaiou enquanto todos ficaram boquiabertos de choque e preocupação. Kyla correu para verificar o prato dele e seus olhos se arregalaram de choque. Ela se virou para mim e perguntou se eu tinha dado meu prato ao marido dela, e eu a senti. No meio do caos, alguém chamou uma ambulância e ele foi levado às pressas para o hospital. Kyla estava chorando descontroladamente durante tudo isso, e continuava me olhando com raiva. Fomos informados mais tarde que Jane tinha sido envenenado. Eu quase desmaiei ao ouvir isso, já que sabia, ao contrário dos outros, que o prato originalmente era para mim. O que envenenou Jane poderia ter me envenenado e ao meu bebê. Meu marido, meus sogros, e meus pais não sabem sobre isso ainda. A polícia foi chamada para pegar a comida que ele comeu como evidência, já que ninguém tinha ideia do que estava na comida que causou o desmaio. Neste momento, enquanto estou digitando isso, Jane ainda está se recuperando no hospital, enquanto Kyla ficou com ele durante a noite. Meu marido e eu estamos atendendo ligações de parentes perguntando sobre o que aconteceu com Jane, e quem poderia tê-lo envenenado. Meus sogros estão abalados com o que aconteceu e estão ficando em nossa casa, já que tem medo de voltar para deles. Ninguém tem ideia do que aconteceu de repente quando tudo estava indo tão bem. Estou com muito medo de contar a todos que o prato originalmente era para mim e como Kyla veio e me serviu. Se isso se transformar em uma investigação, terei que contar a verdade à polícia. Me sinto extremamente culpada pelo que aconteceu, mas, mais importante, estou extremamente preocupada com o que Kyla pode fazer comigo, já que ela claramente não tem receio de tentar me envenenar. Não quero estar perto dela, nem posso deixar meus filhos perto dela. Então, devo contar a todos e à polícia o que Kyla fez? Atualização 1 Uau! Obrigada pelos milhares de comentários neste post em apenas algumas horas. Nunca imaginei que poderia receber tantas respostas. Minhas mãos estavam tremendo quando digitei isso antes e não consegui dormir. Apesar do que todos continuam dizendo, eu me sinto um pouco responsável pelo incidente do meu cunhado. Eu deveria ter jogado o prato fora, mas não sei porque deixei ele pegá-lo de mim. Fico chorando pensando se algo acontecer com ele. Meu marido sabe que algo está errado e tem estado ao meu redor o tempo todo. Ele acha que estou apenas preocupada, mas não tem ideia do que sei sobre sua irmã. Concordo com os comentários de que preciso sentar e conversar com todos calmamente. Não sei se todos vão acreditar em mim, mas meus sogros têm câmeras de segurança instaladas por toda a casa. E como essa festa de aniversário estava acontecendo no quintal deles, tenho certeza de que eles podem verificar nas câmeras que Kyla foi quem me ofereceu aquele prato. Vou conversar com todos esta noite e depois atualizar. Atualização 2 Então, conversamos, e sou muito grata por ter os melhores sogros do mundo, já que meus sogros já estão ficando conosco, me sentei com eles e meu marido durante o jantar para dizer que tinha algo importante para falar. Comecei respirando fundo. O peso da situação estava pesado sobre meus ombros. Com todos reunidos na sala, recontei os eventos da festa de aniversário. Expliquei como Kyla me serviu um prato com camarão e como Jane comeu sem saber, resultando em seu envenenamento. Enquanto falava, o choque e a descrença em seus rostos espelhavam meus próprios sentimentos. Meus sogros trocaram olhares, estavam preocupados, enquanto a expressão do meu marido mudou de confusão para raiva. Continuei, explicando meu medo sobre os motivos de Kyla e suas tentativas anteriores de me prejudicar. Admiti que estava hesitante em compartilhar essa informação, e que temia as possíveis consequências para mim e nosso filho, mas isso era algo que eu não podia simplesmente deixar para lá. Minha sogra, sendo a mulher prática que é, sugeriu imediatamente verificar as imagens das câmeras de segurança para confirmar. Meu sogro concordou, reconhecendo a gravidade da situação. Meu marido, que estava visivelmente chateado, permaneceu em silêncio. Após revisar as imagens das câmeras pelo aplicativo, a verdade era inegável. As imagens mostraram Kyla me oferecendo o prato envenenado, e os eventos subsequentes que levaram ao sofrimento de Jane. As imagens da câmera não deixaram dúvidas. O clima ficou pesado quando todos viram as imagens. Meu marido, agora plenamente consciente da intenção maliciosa de sua irmã, lutou para conter sua raiva. Meus sogros ficaram horrorizados com as ações de sua filha, chocados com o que ela foi capaz de fazer. Ficamos atordoados em silêncio enquanto tentávamos entender por que ela faria algo assim. Depois de alguns minutos, meus sogros decidiram entregar essas evidências à polícia, pois esta é uma questão muito séria. Então meu sogro e meu marido vão se encontrar com Jane assim que ele se recuperar, já que ele é quem precisa prestar queixa contra Kyla. Não tenho ideia de como Jane vai reagir, e quero chorar toda vez que penso em como permitir que ele pegasse meu prato envenenado. Não consigo dormir ou comer direito de tanto me preocupar com essa situação. Vou atualizar quando algo significativo acontecer. Atualização 3 Olá, pessoal, finalmente estou de volta com uma atualização. Sei que já faz um mês desde a última atualização, mas sou uma mulher grávida passando por muita coisa agora. Primeiro, meus sogros entregaram a gravação à polícia, e após assistir às evidências, Kyla foi presa. Ela nem negou as acusações, e imediatamente começou a chorar admitindo tudo. Meu marido conversou com Jane sobre o que havia acontecido, e Jane ficou tão chocado quanto qualquer um de nós. Meu marido o incentivou a prestar queixa contra sua irmã, pois foi algo muito sinistro, e disse que, independentemente do que ele decidisse, ele sempre faria parte de nossa família. No final, após Jane se recuperar, ele não apenas decidiu prestar queixa, mas também pediu o divórcio. Kyla ligou para meus sogros chorando, implorando para que a perdoassem. Descobrimos que Kyla está grávida também. Ela implorou para que a tirassem da prisão, tentando manipular a luz, dizendo que deveriam fazer isso pelo bem do neto. Meu sogro disse firmemente que estavam cansados de mimá-la, e que ela deveria finalmente aprender a assumir a responsabilidade por suas ações. Minha sogra está extremamente triste com o que está acontecendo com sua filha, mas entende que o que Kyla fez não pode ser simplesmente perdoado. A polícia encontrou evidências de que ela adulterou a comida, com a intenção de me prejudicar, o que acabou dando errado e prejudicando seu próprio marido. Ela foi acusada de vários crimes relacionados à adulteração de alimentos, colocando vidas em perigo, e causando danos. Ela tem implorado para Jamie não acusá-la, dizendo que tudo foi culpa minha, mas, felizmente, Jamie não se importa e está decidido a puni-la. O julgamento dela começará em breve. Não acho que ela possa escapar dessa vez. Enquanto isso, para todos que perguntaram, meu filho e eu estamos bem, ele não tem ideia do que sua tia fez. Meu marido e eu conversamos e planejamos sentar com ele e contar a verdade, pois queremos que nosso filho saiba e esteja ciente dessas situações. Sei que vai ser uma conversa difícil, mas muito necessária. Com o pequeno, também estou fazendo ultrassons regulares a cada duas semanas durante a gravidez, conforme aconselhado pelo meu médico. Não planejamos descobrir o sexo do bebê, pois queremos que seja uma surpresa. Meus pais sabem o que aconteceu com Kyla e estão muito protetores comigo. Eles estão preocupados que isso possa afetar meu bem-estar psicológico durante a gravidez, então estão me incentivando a fazer terapia. Concordo com eles, pois apesar de estar agindo normalmente, desenvolvi um medo profundo depois do que Kyla fez com minha comida. E tenho medo de comer qualquer comida de fora ou qualquer coisa que eu mesma não tenha preparado. Meu marido entende meu medo e está ao meu lado em cada passo do caminho, então espero superar esse medo irracional em breve. Atualização 4 Faz oito meses desde minha última atualização. Kyla está atualmente cumprindo pena na prisão. Ela foi considerada culpada das acusações. Nunca compareci aos processos judiciais dela, mas às vezes meus sobros iam. Eles me contaram como Kyla admitiu ao tribunal que estava com ciúmes de mim há anos, já que nunca quis que uma estranha se casasse com seu irmão. Ela sempre sonhou que uma de suas melhores amigas se casaria com meu marido, por isso, quando ele começou a namorar comigo, ela sempre tentava me intimidar. Quando anunciamos que eu estava grávida durante a festa de aniversário do meu marido, ela ficou cheia de ciúmes, pois estava prestes a anunciar sua própria gravidez também. Ela havia perdido seu bebê anteriormente, então queria compartilhar suas boas notícias, mas achou que tiramos seu momento de brilhar. Portanto, segundo ela, devido aos hormônios da gravidez, ela ficou tão irritada que misturou uma pequena quantidade de veneno de rato na minha comida. Ela admitiu que só queria que eu acabasse no hospital, mas nunca quis me machucar fisicamente ou ao bebê. Ela contou como nunca esperava que eu desse meu prato ao marido dela, e como basicamente foi eu que envenenei o marido dela, e por isso, ela merecia uma sentença mais leve. Claro, o juiz não aceitou suas desculpas e ela foi sentenciada à prisão, e ficará longe de nossas vidas por um bom tempo. Jamie também conseguiu se divorciar dela, então ele finalmente está livre também. Nós nos encontramos com ele ao longo dos meses e continuamos a incluí-lo em nossas atividades familiares sempre que podemos. Ele e eu conversamos e eu pedi desculpas profusamente por ter dado meu prato a ele, mas ele me garantiu que nunca foi minha culpa. Comecei a chorar quando ouvi isso, porque tenho revivido esse momento repetidamente na minha cabeça. Desejando que pudesse ter feito as coisas de forma diferente para que ele nunca fosse envenenado. Fico feliz que Jamie esteja bem agora. Quanto a mim e meu marido, tivemos uma menina em nossa família. Apesar das turbulências do passado, a presença de nossa filha trouxe calor e felicidade às nossas vidas. Nosso filho, Nate, está muito animado por se tornar um irmão mais velho e tem demonstrado muito carinho e amor por sua irmãzinha. Ver nossos filhos criarem um vínculo entre nossos corações de gratidão. Ao longo de tudo isso, meus pais e sogros têm estado ao nosso lado, nos ajudando a navegar por este novo capítulo em nossas vidas. Espero que tudo dê certo daqui para frente. Obrigada a todos por lerem e por seus conselhos. Isto nos leva ao fim desta história. Eu não queria te prejudicar nem ao bebê. Eu só queria que você fosse para o hospital. Amiga, o que diabos você achou que ia acontecer depois que ela ingerisse literalmente veneno? A Kyla é totalmente psicótica e age como se estivesse apaixonada pelo próprio irmão. É um ciúmes muito estranho e doentio que ela tem por ele. E ela definitivamente mereceu ser presa por envenenar alguém. Felizmente para a autora, seu marido e sogros ficaram do seu lado e condenaram a atitude absurda de Kyla. Espero que agora a autora e sua família possam viver em paz longe da Kyla. E espero que o Jamie consiga a custódia total de seu filho. E você? O que achou desta história? Qual seria seu conselho para a autora? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou deste vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E aí 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 E aí